Agora a gente vai falar de um problema muito grande, né? Muito sério. Muito sério, inclusive agora nós estamos no janeiro roxo, que inclusive é uma ação mundial pelo combate e prevenção à ansenize, né? Pois é, Totó, e com o objetivo de informar sobre os sintomas, esclarecer dúvidas a respeito da prevenção, do diagnóstico e dos tratamentos adequados, é que a gente vai conversar agora com a médica dermatologista Maria Angélica Gorga, que inclusive é responsável pelo programa municipal que cuida dos casos de ansenize aqui em Três Lagoas. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Eu já começo perguntando a respeito da ansenize no seguinte sentido. É ano de pandemia, a gente tem falado muito sobre como se prevenir contra a Covid-19, mas com relação à ansenize, a gente consegue também evitá-la? Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo convite. A ansenize é uma doença ainda negligenciada no Brasil. Muitas pessoas acreditam que ela nem exista. Às vezes perguntam, nossa, mas ainda existe a ansenize, né? Porque a ansenize é a antiga Lé na Bíblia, né? Só que hoje é uma abordagem diferente, porque é uma doença contagiosa, mas é uma doença que tem cura. Tem tratamento pelo susto, totalmente de graça, tem cura. Para evitarmos, é importante o diagnóstico precoce. Então, como ela é contagiosa, quanto mais rápido você faz o diagnóstico, mais rápido você vai tomar medicação, vai se curar, e vai impedir de continuar essa cadeia de transmissão. E também impedir que ocorram as sequelas, neurológicas principalmente. Doutora, essa ansenize, é difícil de ter cura ou coisa parecida? Porque tem muito preconceito em relação, como a senhora mesmo lembrou, é a lepra da Bíblia, e todo mundo fala assim, as pessoas eram isoladas em relação a isso. Hoje em dia, tem um tratamento, tem cura para isso? Sim. A doença, até 1940, ela era uma doença incurável. Então, assim, se for pensar bem, realmente existe esse estigma. Porque o que que acontecia? Quando a pessoa era diagnosticada com a doença, simplesmente ela era afastada dos seus familiares, colocada num leprosário, num hospital próprio, onde ficavam as pessoas com ansenize, e ela ia viver lá até o fim da vida dela, sem tratamento, porque não tinha. A partir de 1940, então, começou-se a tratar com a sulfa, com a sulfona, e inicialmente era o tratamento para a vida toda, depois com novas medicações, o tratamento ficou bem curto e rápido, com a cura total. Se diagnóstico precoce, volto a falar. Porque se você é uma doença assim, que é uma bactéria, que você pega através do contato íntimo, que você convive com as pessoas no local que tem essa, veiculando essa bactéria. Então, a pessoa elimina, a pessoa tem a doença há muito tempo, a bactéria proliferando dentro do organismo, ela vai eliminando essa bactéria no ambiente, pelas vias aéreas. Quem está no ambiente, ele vai inalar essas bactérias, e aí, se ele tiver uma boa resistência, ele não vai fazer a doença, que é a maioria de nós, porque a maioria de nós entramos em contato com a bactéria, porque o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos. Nós temos 30 mil casos novos por ano no Brasil. E aí, se a pessoa já vê os sinais, e procura atendimento, começa a tomar o remédio, ela não vai estar com tanta bactéria dentro do organismo. E aí, ela não vai estar eliminando e contaminando outras pessoas. Por isso é importante essa campanha, para que as pessoas se conscientizem da doença, não tenham medo de ir na unidade de saúde, para fazer o diagnóstico. As pessoas, às vezes, têm aquela mancha dormente, e têm medo de ir no posto até para ter o diagnóstico. Porque ainda tem o estigma, né? O medo da doença, que não tem a cura. E aí, vê outros casos mais graves, às vezes, de família. Porque, às vezes, se a pessoa não trata, com o passar do tempo, começa a dar reações no organismo. O organismo tenta eliminar aquela bactéria que está em grande número dentro do organismo. E aí, sim, o caso da rancenese fica grave. Então, o primeiro sintoma é essa mancha na pele, doutora? Como que a gente pode identificar em casa mesmo e procurar algum serviço de saúde para diagnosticar se é mesmo ou não a rancenese? Então, por isso que é janeiro roxo, né? Geralmente, as manchas são avermelhadas, arrocheadas e dormentes. Mas ela pode começar como manchas esbranquiçadas, que a gente chama de hipocrômicas. No início, se você, às vezes, tenta ver a sensibilidade dolorosa, você sente. A primeira sensibilidade que perde é a térmica. Então, as pessoas não percebem. Depois, com o passar dos meses, é que vai sentir a diferença na sensibilidade dolorosa. Porque é uma doença insidiosa, ela vai devagarzinho, ela não é aguda. Às vezes, a pessoa se contamina e depois de 5 a 10 anos que ela vai manifestar a doença. Isso também é uma coisa que dificulta o diagnóstico, né? Às vezes, a mancha está num lugar escondido, que a pessoa não percebe. Às vezes, a mancha fica mais evidente, depois ela diminui, porque vai depender do sistema de defesa da pessoa. Então, às vezes, a pessoa não dá tanta importância. Mas é importante que perceber uma mancha branca, com alguma alteração da sensibilidade, pode ser só a térmica, ou uma área do corpo, você não está vendo bem a mancha, mas aquela área do corpo está com uma alteração da sensibilidade, você passa a mão, sente que está diferente, ou até as manchas avermelhadas, arrocheadas, procurar a unidade de saúde para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico, tá? Ok, ok. E esse tratamento é tomando remédio, né? Fica tranquilo? Aliás, essa doença mata? Então, como a gente disse, o diagnóstico é clínico. No Brasil, mancha, dormente, a primeira doença é a ranceníase, né? Tem outros sinais, por exemplo, às vezes a mão diminui a força, porque afeta os nervos. Esse é o problema. Afeta os nervos sensitivos e motores, posteriormente. Então, às vezes, a pessoa começa a ficar com déficit de força nas mãos, nos pés, sente os chinelos saírem do pé, né? E aí, com o tempo, você perguntou se mata, ela não vai matar diretamente. Mas se a pessoa tiver uma comorbidade, se é uma pessoa mais velha, se ela tem outras doenças, e ela começa a ter as chamadas que a gente chama de reação, porque fica muito tempo sem tratar, e muita bactéria no organismo, o organismo começa a ter como se fosse uma alergia, faz reações de cabelo, tem febre, dor no corpo, manchas mais avermelhadas, caroços, às vezes pode agravar as doenças, por causa desse processo inflamatório, né? agravar as doenças pré-existentes. Então, ela pode funcionar, ela pode, assim, piorar um quadro que a pessoa já tenha. Não que ela vai matar diretamente a pessoa. Mas o grande problema é a sequela, né? Então, se a pessoa vai deixando, ela vai ficar, mesmo que ela cure, ela vai ficar como, de vez em quando, se ela tem uma febre, algum processo infeccioso, ela vai ter dor na região que o nervo foi afetado, vai ficar com a força diminuída, então, a mobilidade da mão alterada, então, ela vai ficar com uma sequela. Então, é importante. Por exemplo, se você tem essa parte que a gente chama de neurite na face, você pode ter uma alteração motora na face. Então, assim, ela pode deixar a sequela. Esse é o problema. Então, não mata diretamente. Mas pode deixar a sequela. O tratamento, como você perguntou, é simples. As formas iniciais, a pessoa vai tomar remédio seis meses. As formas mais graves, a pessoa vai tomar remédio durante um ano. E, como eu disse, ela vai pegar na unidade de saúde, totalmente de graça, a medicação. Ela toma uma dose na unidade de saúde, junto com a pessoa que vai entregar o medicamento para ela, o auxiliar de enfermagem, ou enfermeira, e vai levar a medicação para tomar em casa, durante 30 dias. Aí, com 30 dias, ela retorna na unidade de saúde para pegar a nova cartelinha. Melhorou bastante. Da época bíblica lá, que o pessoal ficava à margem da cidade, ninguém podia nem chegar perto. E sem falar que é um tratamento oferecido gratuitamente por meio do SUS, né? Exato, exato. Louvável. Doutora, para a gente encerrar, uma última pergunta é com relação à incidência em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. A gente já falou em outras ocasiões que Três Lagoas era uma cidade de uma alta incidência, principalmente por conta dos migrantes que a gente recebe aqui. Recebemos, né? Em anos anteriores. Como é que está o cenário hoje? Três Lagoas, hoje, atualmente, tem 18 casos em tratamento. Foram feitos 13 casos novos diagnósticos em 2020, né? Preocupou um pouco a gente porque em 2019 para 2020 nós tivemos 38 casos novos. E é claro que a doença não está acabando, né? Isso é reflexo da pandemia por muitas situações. as pessoas não tiveram tanto acesso às unidades que foi fechado, deram prioridade para casos mais graves. As pessoas ficaram com medo de ir nas unidades. Então, isso diminuiu o diagnóstico. E nós percebemos também que o diagnóstico que foi feito foi mais diagnóstico de casos graves. Quer dizer, só procurou mesmo quem estava já com a doença avançada. Então, por isso, a gente enfatiza, não só no Brasil, mas aqui em Três Lagoas agora a gente tem a vacina. Se Deus quiser, logo as coisas vão começar a se normalizar. Mas se você tiver, não tenha medo. Se você tiver uma mancha, dormente, procura a unidade de saúde mais perto da sua casa. Eles vão te atender. O médico está capacitado para fazer o diagnóstico porque nós fizemos treinamento no ano passado, em janeiro roxo, do ano de 2020. Nós capacitamos os médicos das unidades de saúde para descentralizar o tratamento, para facilitar para as pessoas. Então, não precisa necessariamente ir lá no SEM, também porque eu estou afastada, mas eu vou voltar agora que eu vou tomar vacina. Então, todo mundo vai se vacinar, se Deus quiser. Então, procure o atendimento. Se você for na unidade de saúde, você vai ser atendido, você vai ser diagnosticado e vai receber a medicação na sua unidade de saúde. e vai receber o atendimento.